O risado negócio é o seguinte, tensão no Beira-Rio. O Inter vai encarar o Juventude pela Copa do Brasil num ambiente de pressão gigantesco. Torcida organizada ameaçando cancelar o apoio ao trabalho do treinador colorado. Descontentamentos que surgem no ambiente do vestiário. E um adversário embalado que acaba de golear o rival Grêmio e que terá vantagem no próximo sábado de decidir a vaga no seu estádio no Alfredo Giacone. Neste vídeo, o contexto para Internacional e Juventude. O jogo de ida da terceira rodada da Copa do Brasil nesta quarta-feira. O meu vídeo é em nome da Cateó. A Cateó é a minha casa de apostas. Cupom promocional MENEGAS. Este cupom está valendo um bônus de 20% em cima do teu primeiro depósito. Vai na Cateó para brincar, para te divertir, joga na responsa. E não esquece o cupom MENEGAS. Este é o cupom que te garante a bonificação na arrancada de 20%. Em nome de Cateó.com, eu rodo a vinheta. E a seguir a gente fala de uma enorme pressão, especialmente em cima do trabalho e na continuidade de Eduardo Cudê como técnico do Inter. São muitos ingredientes que tornam o jogo desta quarta-feira, às sete da noite, no Beira-Rio como um jogo emblemático. Uma encruzilhada para o futuro do Internacional na temporada de 2024. Uma campanha irregular e instável no Campeonato Brasileiro, que a cada rodada distancia mais o clube do primeiro pelotão, dos líderes. A eliminação para o próprio Juventude nas semifinais do Campeonato Gaúcho. E agora caiu na frente do Internacional novamente o Ju como adversário para o Inter chegar às oitavas de final da Copa do Brasil. Uma pressão gigantesca em cima do trabalho de Eduardo Cudê, que nasce na eliminação no Gauchão. Ganha corpo numa sequência ruim no Campeonato Brasileiro. E tem como ingrediente também uma campanha ruim na Copa Sul-Americana. Num grupo de adversários inqualificáveis, o Internacional conseguiu vaga somente à repescagem. E vai decidir esta vaga na repescagem para chegar ao mata-mata às oitavas da Sul-Americana a partir da próxima semana contra o Rosário Central da Argentina. Pois bem. Torcida organizada ameaçando suspender apoio ao técnico. Isto mesmo, a Guarda Popular. Caso não se classifique, será o último jogo no comando da equipe. Uma referência à continuidade ou não do trabalho de Eduardo Cudê. Foi isso que a organizada publicou na sua rede social. Também o Revista Colorado, um site sempre muito bem informado sobre os assuntos do Internacional, especialmente sobre os times antes de cada partida, noticiou nas últimas horas que há um jogador, pelo menos, descontente no ambiente do vestiário e que isso significa que outros atletas poderiam também estar descontentes da forma como Cudê trata os jogadores, em especial os mais jovens. A pressão em cima do trabalho de Eduardo Cudê cresce a cada vez que o Inter tropeça no Campeonato Brasileiro. E nos últimos quatro jogos, 12 pontos disputados, o Inter somou apenas dois. Atlético Mineiro, Criciúma, jogo passível de vitória tranquila, Fluminense, lanterna do Campeonato Brasileiro e Vasco, três adversários abaixo da linha do Mediano. Doze pontos, só o Atlético de time mais forte e o Inter fez apenas dois pontos, distanciando-se daquele seu objetivo de efetivamente brigar pelo título do Campeonato Brasileiro. E um Cudê na última entrevista, que foi domingo à noite, após a derrota para o Vasco na reabertura do estádio Beira Rio, muito para baixo, combalido com ares de desistência. E a informação que a gente tem das últimas horas é que este é o ambiente de abatimento dentro do vestiário colorado. O Cudê tem tempo para recuperar, para remobilizar o grupo. Já fez isso, já conseguiu dar esta volta por cima em mais de uma oportunidade. E eu lembro a eliminação na Libertadores no ano passado, depois já havia um Grenal na sequência e o time de Cudê se saiu muito bem. E só não golhou o Grêmio porque Rocher falhou duas vezes, ele estava machucado na costela. Vocês devem lembrar disso. Acabou 3x2 num placar mentiroso naquele clássico. Então o Cudê sabe como dar a volta por cima, mas ele foi xingado também em domingo. Aliás, ele foi ofendido no domingo à noite no estádio Beira Rio por parte da torcida. E isso também aumenta um pouco o moral para baixo do técnico colorado. Que, na minha opinião, tem que mudar o time do Internacional. O confronto com o Juventude se dará especialmente no meio campo. O Roger Machado foi melhor que Eduardo Cudê nos dois enfrentamentos pelas semifinais do Campeonato Gaúcho. O Inter não enxerga dessa forma. O Inter não consegue concordar com isso. O Cudê acha que os jogos foram de iguais para o Inter melhor. O Inter nunca esteve à frente no placar. Dois empates e nos pênaltis, dentro do Beira Rio, o Internacional eliminado. O Roger foi melhor a partir do meio campo. O Roger foi muito melhor que o Renato no enfrentamento no último domingo. A partir também do meio campo. Tomou conta do meio campo. Por isso eu acho que Eduardo Cudê deveria reforçar o seu meio campo. O Inter tem que passar pelo Juventude. Esta é a obrigação para que o trabalho de Cudê tenha sequência. Uma segunda eliminação para o Juventude, com o tamanho investimento que o Internacional fez para esta temporada, é absolutamente inaceitável. Então, já que ele não tem Rocher e Fabrício, que já jogou o Copa do Brasil, Antony. Antony, obviedade. Aí eu armaria o sistema defensivo com Bustos, Vitão, Mercado e Robert Renan. Não tem o René. E o Bernabéi, o Cudê escondeu. Então, Robert Renan, como lateral pela esquerda. Aí eu fortaleceria a marcação do meio campo. Rômulo e Fernando. Eu acabaria com esta teimosia de Fernando como quarto zagueiro, sendo-lhe que ele é um dos melhores volantes do Beira Rio. Jogaria com dois volantes. Rômulo e Fernando. Um time mais combativo. Bruno Henrique e Wesley. Sim, um terceiro marcador. Bruno Henrique e Wesley. Na frente, Alain Patrick e Enner. Talvez uma escalação como essa, eu não estou nem tirando o Alain Patrick do ataque, porque eu sei que nisso o Cudê não vai mexer. O Cudê gosta de jogar com um atacante de ofício e o Alain Patrick lá na frente. Mas talvez esta formação, tendo no meio campo Rômulo, Fernando e Bruno Henrique, pudesse liberar, desonerar o Alain Patrick de marcação. Então, por isso que eu acho que é uma formação interessante. O Vanderson não faz uma boa temporada, vai para o banco de reservas. E é claro que eu considero para essa escalação que Thiago Maia e Arangues, que são dúvidas, ficassem de fora ou fossem para o banco. Porque se o Thiago Maia estiver recuperado, aí sim. Thiago Maia e Fernando é a obviedade do meio campo do Inter. Thiago Maia e Fernando. O Bruno Henrique vem de razoável para bem. Às vezes altera no momento ruim. O Arangues caiu nos últimos jogos antes de se machucar, tem dificuldade. Então, banco de reservas. Porque se tivesse o Arangues na plenitude, ok. Thiago Maia, Fernando e Arangues. Mas, com Thiago Maia e Arangues sem dúvida, mercado na quarta zaga ao lado de Vitão. Rômulo e Fernando, dois volantes marcadores. Bruno Henrique para fazer ligação. Wesley, pelo lado de campo pela esquerda na frente. Alain Patrick e Ener Valencia. Considerando que é como a gente pode pensar, que o Cudê não vai mexer no Alain Patrick. Então, ok. Alain Patrick, lá na frente. Não é a posição que eu gosto de vê-lo atuar. Mas, já que há esta insistência do treinador, ok. Alain Patrick e Ener. Mas, um meio campo mais combativo, mais marcador. O Cudê tem que ganhar de Roger Machado, no setor mais importante do campo. Foi ali que Roger ganhou do Internacional, ou se saiu melhor nos enfrentamentos pelo Campeonato Gaúcho. E também foi nesse setor que Roger dominou e passou o carro por cima do Grêmio de Renato. O jogo é de tensão e muita pressão. Todo mundo inscrito aqui no meu canal, ativando as notificações ali no sininho, valendo o like de vocês. Em cima dessa mesinha aqui, eu estou colocando o meu Instagram, Meneguete Jornalista. Me acompanhem lá também. Este vídeo é em nome da KTO, é a minha casa de apostas. Vá você também palpitar, brincar, se divertir na KTO. Agora a patroa está se divertindo na KTO, foi bem na Copa América, com a classificação do Uruguai em cima do Brasil, botou empate no Grêmio Juventude, tomou três, faz parte, faz parte. A ideia lá é brincar, é se divertir. E o cupom é MENEGAS. Este é o cupom que te dá um bônus de 20% na KTO, a feitoria, gurizada. Vai, um abraço. E aí E aí E aí